Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer uma sobremesa deliciosa que dá até para você fazer no seu feriado Semana Santa. Espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final para vocês verem essa delícia. Então pessoal, para fazer aqui a nossa receita, eu já vou começar fazendo aqui as nossas ameixas secas. Lembrando que elas não tem caroço, tá bom? Então é importante olhar para não machucar a boca depois na hora que for comer, né? E eu vou colocar aqui 3 colheres de açúcar. Lembrando que eu estou utilizando 200 gramas de ameixa seca, sem caroço, tá? Coloquei 3 colheres de sopa de açúcar e vou colocar 150 ml de água. Aí nós vamos deixar ferver. Aqui nessa outra panela, uma caixinha de leite condensado. Eu vou espremer a melhor aqui para não desperdiçar. Uma de creme de leite, duas, né? Duas de creme de leite. 300 ml de leite integral. E uma colher de sopa bem cheia de amido de milho. Agora eu vou misturar muito bem. Eu já misturei muito bem aqui nossos ingredientes. E agora eu já coloquei aqui no fogo e eu vou mexer 100% sem parar até esse creme engrossar, tá? Não pode parar de mexer. Você tem que ir mexendo até ele ficar consistente, beleza? Senão ele pode queimar. E olha só, pessoal, aqui ficou pronto o nosso creme, ó. Já tirei do fogo. Agora eu vou esperar ele esfriar um pouco para a gente continuar a nossa receita, tá bom? Então, uns 10 minutinhos mais ou menos já vai estar mais morno e vai dar para continuar aqui. Olha só, pessoal, aqui, ó. Nosso creme já esfriou um pouco. E agora eu vou pegar a metade aqui das nossas ameixas. Só as ameixas mesmo, sem a calda, tá bom? E vou colocar a metade aqui no nosso creme. E a outra metade eu vou colocar por cima. Aí vai ser 100 gramas para o creme e 100 gramas para a gente colocar em cima, tá ok? Agora eu vou misturar aqui muito bem. Esse creme não precisa preocupar com ele, porque quando ele for à geladeira, ele vai ficar bem firme. Coloquei já aqui, ó, nesse refratário. E agora eu vou colocar o restante das nossas ameixas por cima. Aí você já pode utilizar a calda, tá bom? Fica bem bacana essa sobremesa. Fica uma delícia e fácil de fazer, né, pessoal? Você pode estar fazendo aí para a Semana Santa. Uma boa dica para você fazer na Semana Santa aí. Vai ficar muito boa e o pessoal vai adorar aí, viu? E olha só como que ficou, ó. Agora eu vou levar à geladeira e vou deixar por mais ou menos umas duas horas. E assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês a cremosidade que vai ficar essa delícia. Então tá aí, pessoal. A nossa sobremesa já gelou, já ficou bem bacana. E agora eu vou tirar um pouco aqui, né, para vocês verem que delícia que ficou. Então vamos lá, eu vou tirar aqui para vocês verem. Olha só a cremosidade que ficou, pessoal. Uma delícia essa sobremesa de ameixa. E é muito bom, né? Ficou muito fácil de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado, ó. Esse é o nosso vídeo de hoje. Não deixe de fazer que você não vai se arrepender. Um abraço, fica com Deus e até o próximo, hein, se Deus quiser. Tchau! Tchau!